Ficamos lá, adido ao nono batalhão que faz a parte do litoral e tal. Daí, cara, beleza, no que a gente voltou, no primeiro dia, eu conversei com ele um dia antes e falei, velho, quer apostar quanto, cara? A gente ficou afastado acho que quase três meses, daí pegou o folgão de uma semana e daí voltou. Daí eu falei pra ele, falei, quer apostar quanto, cara? Que a gente vai chegar e vai pegar um BO. Daí ele, porra, tomara, que daí ele já tinha aprendido a não desacreditar, a não duvidar. Daí, cara, eu cheguei, a gente chegou no batalhão assim, cara, eu olhei pra ele, o tenente vindo assim, cara, daí o tenente, ó, não, 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 hoje não tem prelação, embarca na viatura e vai no apoio aí, que os caras já acompanharam um carro que tava metendo bronca e então encurralaram os malas. Daí eu olhei pra ele assim, te avisei, cara. Não, eu falei, te avisei, cara. A gente vai chegar lá e ainda vai pegar esse ladrão. Cara, aquela fita que eu vi uma ocorrência toda que você falou que ganhou o mala na conversa do oitão, que todo mundo chegou da fitinha da Cambu. Eu cheguei e tava todo mundo lá, cara. Os caras já tinham encurralado o mala. Eu fui a última equipe a chegar, porque a gente tava entrando de serviço. Era a equipe que tava saindo, os caras meteram bronca seis da manhã, a troca de turno era às sete. Então as equipes chegaram, encurralaram o cara, eu entrei às sete, do batalhão até o local ali, eu fiz assim, quinze minutos, cara, rapidão. Daí chegamos, daí, porra, papo vai, papo vem, daí fui trocar ideia com o tenente, falei, daí? Ele falou, não, mano, o cara, a equipe conseguiu algemar um cara, e daí ele trocou, sentou o aço na equipe pra resgatar o parceiro, o parceiro fugiu algemado e ele vazou pra cá e a gente tá aí, ele tá aqui nessa casa, precisamos achar, nesse terreno. E foi feito o cerco, né? Daí eu falei, beleza, cara. Daí, cara, eu tô conversando com ele, uma bicho, tinha um espaço sem saganagem. Isso aqui, cara, passava... Cara, de um muro de chapisco pro vão da casa. A gente tá conversando, cara, porra, olhei assim, cara, mas muito rápido, cara. O cara saiu e já saiu, viu no muro, cara, ele virou oito, então esse tenente, pão! Daí o parceiro meu, pão! Mandou mais uma caroçada, só que, cara, não deu pra ver, foi muito rápido, se acertou ou não. E o cara já caiu. Daí o filho da puta! Saiu um pinote e fui dar a volta. Quando eu fui entrar na outra casa, cara, ele forçando a porta, batendo e tentou fazer uma velha... Embaleado o lixo? Não, pegou de raspão no cara. Só de raspão. E aí ele batendo na porta, tentando arrombar a porta, a casa da mulher, pra fazer a mulher de vítima, de refém. Daí, cara, eu cheguei, ele correu pro fundo da casa, consegui encurralar, cara, derrubei ele, beleza. Daí, cara, galera chegou, daí, porra, veio todo mundo, o cara finalizado, oitão ali na mão, beleza. Daí ele caiu no jardim da senhora, e era, cara, aquelas velhinhas extremamente cuidadosas, sabe? Zelosa, porra, jardim tesão, eu avacalhei, cara, porque o cara sangrou que nem porco capado. Cara, poça de sangue, aquele cenário bonito, cara. Daí a senhorinha veio, cara, e era uma senhorinha, assim, muito querida, uma voazinha de 70 anos, cara. Ai, moço, tá tudo bem? Eu falei, não, dona Maria, tá bem, cara, mas, cara, a gente fez uma sugerinha aí no teu jardim, cara. Sugere. Daí ela, ai, não, não tem problema, sangue é bom porque tem ferro, ajuda as plantas. Olha! Eu posso laver ele. Ah, velho, era Billy, pra caralho. Porra, daí é sinistra, cara, daí ela falou assim, eu posso laver ele, filho? Eu falei, ah, dona Maria, cara, era 7h30 da manhã essa fita, cara. Não, foi claro, foi 7h20, cara. Foi o cara... Claro! Não, foi o cara que eu matei mais rápido, com 20 serviços de trampo, cara. Então, 20 minutos de trampo, a gente embolou o maluco. Foi a ocorrência mais rápida, assim, cara. Daí eu falei, não, dona Maria, se você não passar mal, vá lá, cara. Ela falou, chegou lá, cara, numa tranquilidade, numa nice. Nossa, ele era novo, né? Poderia estar trabalhando e tal, mas, ah... Daí ela olhou assim, vocês estão com fome? Eu falei, ô dona Maria, na moral, cara, eu vim na larica, cara. Tô no desespero aí, cara. Gente, ela era mulher de polícia. Eu acho que ela era mulher de polícia. Mulher ou mãe? Eu acho, né? Aí, cara, ela falou assim, eu vou fazer um cafezinho pra vocês, e eu fiz um bolo já. Eu falei, ô dona Maria, o que a senhora trouxer, eu lhe agradeço de coração, cara. Daí, beleza. Cara, os polícia vindo ali, porque aquele lance, deixa eu ver onde que é esse malo, porque já caiu bastante ocorrência e tal. Deus quer honra, parabéns. Vocês são foda, né, cara? Eu falei, Joe, fiquei três meses fora, vocês tiveram um tempo, tô na área, acabou. Eu falei, cara, acabou, tô de volta na área, tá aberto a temporada, caças bruxas 1 a 0. Eu disse, cara, vai tomando teu cu. Aquelas piadinhas internas, né, cara? Daí, beleza, cara. Daí, cara, veio a dona Maria com a xicrinha, eu e o meu parceiro, cara, sem frescura, sentado na calçada, cara, onde você tá aí, ele era um morto ali, cara. O cara ali, cara, aquele churume no chão. E a gente sentadão, comendo o cara um bolo de fubá, cara, uma delícia, com erva doce, cara. Bolando fubá, café preto. Cafézinho, nossa. Nossa, cara, daí a gente sentado, porra, tomando café, dando risada, e se cagando ali, cacacá, comendo bolo, chega a tenente da Corregedoria, e a equipe era com o Ger. Dela vem assim, porque tem aquele lance que eles têm que analisar a situação de confronto e tal. Dela passou assim. Eu falei, o que foi, guri? Nossa, como é que vocês conseguem comer? Eu falei, com a boca. Daí eu falei, você quer um pedaço, cara? Ela, claro que não, claro que não. Olha isso ali. Eu falei, cara, pra ficar melhor, você molha assim um pouquinho e come, cara. Falei, finge que a calda de goiabada, cara. Falei, você nunca bebeu sangue de morto, cara. Você tem que aprender a beber sangue de ladrão, guri. É um tesão, cara. Você ia daqui que você é um escroto. Eu falei, então, beleza, cara. Os outros rios, cara. Não, mas bicho, o nosso universo é esse, cara, não tem. A nossa realidade é essa? Nossa, foder, a gente tá na rua, cara. O que motivo a gente é isso, cara? Bolinha de fumbá, cara, com alegria, como é que é? Cementinha de erva doce, Cementinha de erva doce. É uma maravilha, só pra contrário, é como falava aquela música. Ladrão morto, sapeco aqui, cafezinho com a tiazinha. Depois é que a gente pra delegacia vai ficar tanto tempo pra lavrar e fazer o beão e já come assim. Chegou com a tiazinha, fala, posso levar metade do bolo pra delegacia? Aí a tia fez mais café. Era nojento esse aí, meu? Não, era uma pefenha, uma mulher. Era uma mulher? Era uma mulher. Daí... Você ficou com nojinho? Ficou, passou mal. Daí a tiazinha olhou assim e falou, não, filho, mas acho que esse bolinho não vai ter muita sustância, eu fiz um pão com ovo. Daí, cara, ainda comi mais um pãozinho com ovo. Cara, show de bola. Eles me olham, acho que eu tenho, cara, desnutrido, né, cara? Cara que passou tudo. Cara, cara. Eu vou te fazer mais um pãozinho, eu vou te fazer mais um pãozinho, eu vou te fazer mais um pãozinho.